Você está assistindo o programa Coração Sertanejo, aqui na Bandi. Aê, compadre, estamos voltando de novo. E a nossa festa continua bonita e apaixonada demais da conta, compadre. Antes de chamar aqui a próxima atração, quero falar aqui das botinas Pro Campo. Campos, botina feita para o homem do campo. De Araguari. Essa aqui é a melhor botina do Brasil. Essa aqui, compadre. Desde a mateira aqui, ó, a mateirona, até a mais sofisticada. Essa aqui é a mais sofisticada, a mais bonita de todas. Você que é lojista, nas 96 cidades, é só entrar em contato no telefone que está aí na sua tela. Com a botinas Pro Campo, da cidade de Araguari. Leve esse produto para a sua loja, que vai ter uma saída melhor que... Não precisa. Nossa senhora, pergunta, não vê se você está dizendo que as vendem a botina Pro Campo. Isso, entre em contato com as botinas Pro Campo, na cidade de Araguari. E mais uma vez, eu quero lembrar que a botinas Pro Campo, o pessoal que trabalha faz ela artesanalmente. E é um projeto que a empresa tem com os presidiários. E você que é cowboy, pode usar essa aqui, ó. Isso, tem vários modelos para você escolher. Muitos modelos, muito bonito. Aqui no Bernardo, se você quiser comprar uma botina, é só ir na velha de calçado, você tem lá. Botinas Pro Campo da cidade de Araguari. É a melhor do Brasil. E no embalo das botinas Pro Campo de Araguari, vamos trazer uma dupla melhor de boa. Moda sertaneja da melhor qualidade, vindo direto de Entubiara, aqui para o coração sertanejo, Neto e Robson. Amor é algo individual Sentimento puro, sem igual Não possui cor E nem sabor Não é uma estrela, mas brilha no coração de quem ama Como se fosse uma constelação Entrega-o a você o meu amor O meu ser é te servir, sou teu escravo Em nome do amor Ah, que emoção, bate, bate coração Não acelera mais não Pois assim você sai do compasso Ah, que emoção, bate, bate coração Não acelera mais não Pois assim você sai do compasso Eu não resisto Nem um forte abraço Não é uma estrela, mas brilha no coração de quem ama Como se fosse uma constelação Entrega-o a você o meu amor O meu ser é te servir, sou teu escravo Em nome do amor Ah, que emoção, bate, bate coração Não acelera mais não Pois assim você sai do compasso Ah, que emoção, bate, bate coração Não acelera mais não Pois assim você sai do compasso Ah, que emoção, bate, bate coração Não acelera mais não Pois assim você sai do compasso Eu não resisto Eu não resisto Nem um forte abraço Coração escravo Neto e Robson Isso, dupla nova no pedaço Muito bom, hein, senhor Cantando bem demais Bom dia, cupa Bom dia, e aí? Bom dia, tudo bom? Bom demais Bom dia pra vocês É um prazer muito grande recebê-los aqui no programa Igualmente, o prazer é nosso A gente que tem a agradecer pela oportunidade de estar aqui Pode preparar aí que vai pintar a fã de tudo quanto é lado, viu, cupa? Que Deus quiser É isso aí Tomara que vocês façam bastante sucesso Levando essa mensagem, essa música bonita Pra todo mundo que tem o coração sertanejo Ah, cupa, vamos cantar mais uma? Vamos, vamos de maimota É isso aí O que vocês estão preparando aí O povo que tá lá assistindo o programa? Chorei, chorei pro pessoal que Curte chorar num barzinho sozinho É isso aí É isso aí Aí o programa é alegria Mas se quer chorar, vamos deixar de chorar, né, cupa? Vamos chorar com nós Antes, porém Eu gostaria de falar com todas as duplas De todas as cidades que estão assistindo o programa Coração Sertanejo Venha pra cá cantar com a gente Isso Roda a fé aqui, você vai ver aqui nosso telefone Nosso e-mail Entre em contato com a gente Vamos cantar aqui no Coração Sertanejo Divulgar o seu trabalho É isso aí Neto e Robson Num barzinho em frente ao teu portão Tomando uma pra espantar essa solidão Você sai na rua e me alucina Com esse jeito de menina Bate forte o meu coração Hoje à noite eu vou estar Um barzinho qualquer Vou estar sozinho Não vou estar com outra mulher Desse jeito negro seu me fascinou Desse jeito seu de fazer amor Quero estar nos braços dessa mulher Chorei, chorei, chorei Num bar sozinho Chorei, chorei, chorei Por causa dessa mulher Chorei, chorei, chorei Agora não quero mais chorar Porque ela voltou pra mim A gente vai se amar Tomando uma pra espantar essa solidão Você sai na rua e me alucina Com esse jeito de menina Bate forte o meu coração Hoje à noite eu vou estar Um barzinho qualquer Vou estar sozinho Não vou estar com outra mulher Desse jeito negro seu me fascinou Desse jeito seu de fazer amor Quero estar nos braços dessa mulher Chorei, chorei, chorei Num bar sozinho Chorei, chorei, chorei Por causa dessa mulher Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Agora não quero mais chorar Porque ela voltou pra mim A gente vai se amar Chorei, chorei, chorei Num bar sozinho Chorei, chorei, chorei Por causa dessa mulher Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Agora não quero mais chorar Porque ela voltou pra mim A gente vai se amar Porque ela voltou pra mim A gente vai se amar Chorei, chorei Chorei, chorei E continua chorando Que não vai ter jeito Ela não volta nunca mais Aqui é só alegria Mas se chorar, né? Fazer o que, né compadre? Deixa chorar É pros largados, né? Neto, eu vou lá Aqui no coração sertanejo Vamos contratar essa dupla maravilhosa Como que é o nome do empresário de vocês? O Hilton e o nosso patrão Marcão, né? Isso Isso Contrata nós que ajuda duas famílias, né? A minha e a dele Isso E a nossa também Demais Tem que ser rachado Então Ajuda todo mundo É isso aí Um abraço do coração pra você que tá aí na sua casa Assistindo o programa Nós estamos aqui transmitindo aquela alegria Pra poder amenizar o seu dia